O romance entre Lourenço Ortigão e Kelly Bailey parece que já teve melhores dias. Leia ainda, Lourenço Ortigão apanhado a acalmar Kelly Bailey após ver rival. O casal foi apanhado a discutir no rock em Rio Lisboa devido à presença de Sara Matos e agora, duas semanas depois, voltou a protagonizar um segundo arrufo em público. De acordo com a revista Mariana, segundo relatos de um cliente, o episódio desagradável aconteceu no restaurante Vila Saboia, no Estoril. A atriz, de 20 anos, elevou o tom de voz durante a hora de almoço e virou costas ao namorado sem almoçar. Não se sabe o motivo de tal discussão, no entanto os comportamentos da atriz não têm sido vistos da melhor forma. Fotos. Reprodução Instagram.